Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus para você, que a paz de Cristo esteja no teu coração e que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Eu quero neste instante levantar um momento de clamor e de oração junto com você e por você, para desfazer as obras do mal. Em Efésios, capítulo 6, verso 11, diz, Revestive de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meu amado irmão e minha amada irmã, nós precisamos entender uma coisa, não podemos parar de orar. É com a oração que nos fortalecemos, é com a oração que nós quebramos todas as artimanhas do inimigo, que destruímos as setas malignas do diabo, as setas malignas dos demônios. Então, neste instante, você vai estar clamando a Deus. Existem coisas no mundo espiritual que precisam ser destravadas e nós, com a nossa oração, destravamos. Faça como Daniel que insistiu em oração e o anjo passou. Existem coisas que só vão romper na nossa vida quando nós orarmos, termos um momento verdadeiramente de oração intensa. E quem sabe, através desta oração agora, coisas vão romper na sua vida. Situações irão acontecer favoráveis a você. Papéis serão abençoados em teu favor. As tuas causas serão aceitas diante de Deus. A Bíblia é clara e nos ensina o princípio de oração. Por isso, eu quero orar contigo, pois através da oração se obtém vitória. Clique aqui no joinha, escreva aqui nos comentários e verbalize. Através da oração se obtém vitória. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, olha, não perca tempo, não é grátis. Abaixo desse vídeo tem um botão de inscreva-se. Clique aí e clique no sininho, pois todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Então hoje eu quero que você seja... Olha, esta oração que nós vamos fazer agora é uma oração de poder, uma oração de fé. A oração da fé curará o enfermo. E nós vamos ter este momento, você vai levantar as tuas mãos aí dentro da tua casa. Se você estiver dirigindo, não feche os teus olhos, fique com uma mão no volante, a outra mão aí levantada. Porque é momento de Deus na tua vida, é momento de orar e de clamar em teu favor. Feche os teus olhos e vamos ao nosso momento de oração. Pai querido, Deus, nós queremos orar o Senhor nesse instante. E declarar, Senhor, a falência do inimigo. Declarar, meu Deus, o poder do Senhor na nossa vida, na nossa causa, na nossa casa, na nossa família. Meu Deus, no nosso corpo, o poder do Senhor. Pai, nós queremos repreender todas as setas malignas de Satanás. Todas as setas malignas dos demônios. Seta de briga, seta de contenda, seta de discórdia, de confusão, de separação. Meu Deus, em nome de Jesus, seja destruído todos os elementos malignos. Seja destruído todos os artifícios malignos. Vai ter pessoas agora, Senhor, sentindo arrepios. Vai ter pessoas agora recebendo cura, recebendo milagre. Porque nesse instante, ó Deus, eu estou orando como um servo e profeta do Senhor. Pela vida desta mulher, pela vida deste homem. Existem coisas que no mundo espiritual, ó Deus, precisa ser desembaraçada, precisa ser destravada. E agora, eu profetizo em nome de Jesus, caindo por terra todo o mal. Em nome de Jesus, tudo aquilo que impede a vitória deste homem, o romper deste homem, a vitória desta mulher, o romper desta mulher. Tudo que impede cai por terra agora. Toda obra das trevas, toda obra de maligna, maligna de feitiçaria, de macumbaria cai por terra. Perca os efeitos, sejam quebradas agora pelo poder do nome de Jesus. Cai por terra o espírito de inveja, o espírito de maledicência. Cai por terra, Senhor, o peso espiritual que muitas vezes este homem sente, esta mulher sente. Meu Deus, joga por terra agora. Meu Deus, esta enfermidade faz ela desaparecer. Tudo aquilo que é obra das trevas, na vida deste homem, na vida desta mulher, no casamento, na família, na casa, nos projetos, nos planos. Tudo que for obra maligna seja agora anulada, seja agora destruída pelo poder do nome de Jesus. A família desta pessoa será alcançada pelo poder desta oração, pelo poder do Senhor. Meu Deus, libera no mundo espiritual agora o teu poder para com esta mulher, para com este homem, para com esta família, para com esta causa, este negócio, este plano, este projeto. Em nome de Jesus, amém e amém e graças a Deus. Me dá um minuto da tua atenção. Compartilhe, compartilhe esta oração o máximo que você puder. Pessoas do teu convívio, precisa receber esta oração. Compartilhe também no status do seu WhatsApp e do seu Instagram. Vou ficando por aqui, mas amanhã eu quero ver você aqui de novo. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.